Apenas sentado, quieto, ouvindo. Este ouvir acontece naturalmente, sem nenhum esforço. O corpo descansando, nenhum esforço. Observe como a respiração entra e sai, também sem nenhum esforço. O corpo parece um veludo, absolutamente solto ao sabor do vento. Tudo que tem de acontecer, acontece naturalmente, espontaneamente aqui e agora. Um pensamento, um som, um sentimento, o que quer que seja, que venha, ok? Que venha. Tudo vem, tudo vai. Tudo passará. Fica com este momento. É o único que não passa. Aqui, agora. Sempre aqui, agora. Aqui e agora. Não importa o que tu pense, qualquer pensamento, acontece aqui, agora. A música, aqui e agora. Essa sensação de um corpo, aqui e agora. Essa voz, aqui e agora. Sons dos carros. Paz, aqui e agora. Te dá conta Que tu é esse aqui, agora. Essa consciência aqui, agora. Que jamais pode se distanciar deste momento. Toma uma respiração profunda. E te dá conta mais e mais disso. Deixa o que vem e vai, ir e vir. Nota quem está olhando isso. Nota a consciência. Permanente. No meio de todos esses Fenômenos que aparecem e desaparecem. Tu permanece Como presença Consciente. Só te dá conta disso. Te familiariza Um pouquinho mais com essa presença. É bem sutil. É a única permanência que existe em todos os momentos. A presença da consciência que observa a experiência. Isso está presente sempre. Isso que está presente agora, está presente sempre. Essa sensação de vida De vitalidade De consciência, de saber O tempo inteiro É o teu presente É o que tu é Está sempre contigo Agora, repara na natureza dessa consciência Bem de pertinho Vê se ela tem algum conflito Ou se ela é pacífica Vê se ela está em algum lugar determinado Ou parece estar Em todos os lugares Não faz nada Não tem ninguém para fazer Absolutamente nada nesse momento Está tudo derretido Qualquer ideia É um pensamento que surge Deixa ele surgir Deixa ele desaparecer Nesse mesmo espaço Que é o espaço da presença pura que tu é Esse espaço onde o corpo aparece Onde energia aparece Onde música aparece Onde minha voz aparece Seja esse espaço Com total aceitação Do que aparece E desaparece Nesse espaço Que tu é Nessa identidade e presença Nessa identidade e presença Toma consciência Desse momento Mais uma vez Nota O tomar consciência Desse momento Acontecendo naturalmente Nota As sensações do corpo Um pensamento Que outro Ok Ok Não sei se Porque Um pensamento Evangelho Que outro Sua Responsabilidade capital Glah Asset A CIDADE NO BRASIL